Atenção, cupins na madeira, baratas na geladeira e fungos na frieira. Está começando agora para todo o Azerbaijão e região mais um pânico na Bandi. Olha só o que teremos pra hoje. 1, 2, 3. Seu nome! Uma corrida com os carros gambiados. E ela falou que o que menos gosta é trabalhar com você. Tire esse ferro. E ainda tem os musicais bem zoados no Esquenta. Eu estou chateado com o Ceará. Eu acho que está extremamente sem graça. Um carro sem motorista tocando o terror das ruas. E a indelicadeza de Oh Inconveniente. Vai fazer uma coisa que fazia muito tempo de ele não vazia na vida dele. Filha da... Então é isso. Enquanto eu coço a pupula, você fica aí. Porque está no ar o pânico na Bandi.